A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículos 15 a 20 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais duas ou três pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, diz-lhe a igreja, se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade, vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo sobre a terra, a respeito de qualquer coisa que quiserem pedir, isto será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Querido irmão, querida irmã, nosso Senhor nos oferece a preciosa oportunidade para termos a sua presença, a partir da nossa capacidade de amar o próximo. Onde dois ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, ele ali se encontra. Presença de Jesus em nosso meio, aliás repetida tantas vezes em nossas celebrações, quando ouvimos o Senhor esteja convosco e dizemos, ele está no meio de nós. Ele está efetivamente presente onde existe o acordo, onde existe a caridade. E aí as pessoas se amam, elas se querem bem, querendo-se bem, elas atraem, chamam para si esta qualidade de presença de Jesus. Não é que o Senhor não esteja presente de outras formas, mas esta presença dele depende do acordo. A presença que vem pela doação recíproca da vida de uma pessoa a outra, e este pacto de amor que resplandece entre as pessoas. Este é o convite que a palavra de Deus nos faz. Esta é a provocação para nós vivermos efetivamente a caridade recíproca, dando a vida uns pelos outros. Palavra de vida eterna. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto